Senhor Presidente, senhoras e senhores, dia de hoje, eu, todos os parlamentares, todas as parlamentares e todos os servidores do Estado fomos pegos de surpresa, deputada Marta Rocha, com o decreto do governador. O dia de hoje, deputado que preside a sessão, o doutor Julianeri, estava marcada uma audiência pública, senhoras e senhores lembram disso. Não haveria sessão, não haveria sessão ordinária. Todas as atividades do dia seriam suspensas, inclusive as reuniões das comissões permanentes, que uma grande audiência pública ocorreria aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com todos os poderes e os servidores públicos, que era um excelente papel cumprido pelo Parlamento, um espaço de debate para que o pacote de leis do governo, principalmente PLC 18, muito mal visto por boa parte dos deputados e pelos servidores na sua totalidade, fosse debatido. Pois bem, início da semana, fruto de muita pressão, o governo do Estado retira de pauta o projeto, anula o projeto e começa uma rede de informações de que esse mesmo conteúdo viria parcelado em projetos diferentes. O que cai entre nós, sinceramente, queria saber qual é a diferença. É melhor deixar num projeto só, que se o mesmo conteúdo virar em diversos outros projetos, qual é o sentido? Mas fato é que o objeto da audiência pública que seria hoje, passou a não existir mais. Não tem mais o projeto para você fazer uma audiência pública. Pois bem, para a surpresa de todas e de todos, no mesmo dia que não se tem mais audiência, o governo anuncia que o pagamento agora, que já tinha tido a sua data alterada, passa a ser no décimo dia útil. No décimo dia útil. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, estamos falando de um governo que não pagou o décimo terceiro, que pagou atrasado o salário de janeiro, pegou empréstimo, a juros exorbitantes para pagar, e isso foi votado aqui. Estamos falando de um governo que agora diz décimo dia útil, significa que vai pagar lá para o dia 15, para metade do mês. Os servidores têm contas para pagar, que vencem antes, o aluguel, o condomínio, a escola dos filhos, tudo vence antes. O que significa? Vai pagar tudo com juros? Não é possível negociar. Então o mesmo governo que já anuncia que não dará reajuste, que não paga em dia, que sequer pagou o décimo terceiro, por decreto, sem debater com ninguém, todos os deputados, inclusive o presidente dessa casa, foi pego de surpresa. Os deputados da base aliada não sabiam. Tem um governo que não conversa, que não dialoga, não é só com os servidores, não. Isso é de um autoritarismo impressionante. E aí no mesmo dia, sai uma matéria, está aqui a matéria na minha mão, isenções fiscais do governo do Rio para empresas somam 138 bilhões. 138 bilhões, senhoras e senhores, de isenção para as empresas. Quem está dizendo isso é o relatório do TCE. É o relatório de voto de um dos conselheiros do TCE. Esse relatório não foi votado ainda. Um conselheiro, diga-se o passado que já foi chefe de gabinete do Sérgio Cabral, e hoje é conselheiro, pediu vistas para que o relatório não prosseguisse. É um direito dele. É legal. Mas, o voto do conselheiro está aqui, dá origem a uma matéria. Isso não é novidade, deputado Juliana Nery. Não é novidade. Eu, em 2011, fiz um requerimento de informação à Secretaria de Fazenda, na época. O secretário, como é de praxe, não respondeu ao meu requerimento de informação. E, como é de praxe, por minha parte, processei o secretário por crime de responsabilidade. Porque ele tem que responder, ele é obrigado a responder. O secretário que ficou com medo de responder por crime de responsabilidade, e, cara, ele não deveria ficar mesmo, porque eu manteria o processo, ele me entregou todas as isenções feitas de 2007 a 2011. Naquela época, resultava em 50 bilhões. 50 bilhões. E, naquela época, aí você pode pensar, qual é o discurso da base do governo? Qual é o discurso do governador? Vocês são irresponsáveis. Vocês estão falando das isenções, mas, afinal de contas, é necessário dar isenção para gerar emprego. Porque, quando damos isenção, a empresa vem para o Rio de Janeiro e gera emprego, e isso é bom para a economia do Rio de Janeiro. Esse é um discurso que cola, mas até a página 2. porque, quando você vai olhar as isenções, não é bem isso. Não é bem isso. Primeiro que a isenção tem que ser fiscalizada, porque, senão, essa empresa pode receber a isenção, mas, na verdade, não colocar em prática a fábrica e colocar em outro lugar. Bota aqui só o nome para ganhar a isenção, mas produz em outro lugar e não gera emprego. Além disso, sabe quem recebeu essa isenção? Na primeira lista, se eu posso falar, porque eu tenho a lista, Werner Koefer, salão de beleza, teve termas, termas, não vou nem entrar em detalhes, termas, recebendo isenção, não é? Postos de gasolina recebendo isenção. Porque ele tem uma série de mercearias, padarias. Qual é o critério? Qual é a política? É de geração de emprego? Quantos empregos foram gerados? E o pior, eu tinha essa informação até 2011. De lá para cá, aumentou muito, mais do que dobrou. Se são 138 bi de 2008 a 2013, mais do que dobrou de 2011 para 2013, porque eu tenho até 2011. E nós, pessoal, estamos tomando as nossas atitudes em relação a isso. Porque não é possível. Não pode ser um assunto só para essa contestação política, que cabe. Isso aqui é um fórum de debate. plenário é usado para isso também. Mas tem que ter atitudes. Então, nós estamos oficiando o Tribunal de Contas do Estado pedindo informações detalhadas desse relatório. Espero que o Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar dessa casa, faça isso. Mais do que isso, estamos entrando com o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar. O governo que diz que a isenção é só para gerar emprego não deveria ter medo. O governo deveria ser o primeiro a apoiar a CPI. porque certamente essa CPI então provaria que o governo tem razão, que as isenções são só para gerar empregos. Não vai haver isenção para parente, para cunhado, para quem financiou em determinadas campanhas, para amigo, para laranja. Não vai ter. Certamente não vai ter. Não é isso? Então, permita a CPI. Não bloqueie a CPI. Vamos ver se isso vai acontecer. Mais do que isso, a gente está fazendo de novo um requerimento de informação ao secretário de Fazenda. e já avisa o secretário de Fazenda. Se não responder, é crime de responsabilidade. Espero que responda. Porque aí a gente não fica dependendo, deputado Juliana Nery, do TCE. Vamos nós olharmos aqui quem está recebendo isenção, de quanto, motivado pelo quê. Cada uma delas. É nosso papel de poder fiscalizador, do legislativo. É para isso que a gente funciona e serve. A gente está entrando no Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público também cumpra a sua função para investigar a denúncia de que determinadas empresas, diga-se de passagem, a matéria, cita, por exemplo, inúmeras, isso já é a matéria, não somos nós, não é aquela fonte anterior. O relatório lembra ainda o setor de comércio de joias e pedras preciosas, que deixou de arrecadar 230 milhões. Por que que loja de joia recebeu isenção nesse valor? Gerou emprego? Quanto de emprego? 230 milhões? Esse dinheiro, esses 138 bilhões, pagaria todos os servidores no dia certo. Poderia discutir uma política de carros e salários para inúmeras categorias. É disso que a gente está falando. Pior, o grupo Nissan recebeu 353 milhões de 2012 a 2013. E a fábrica só foi inaugurada em 2014. É uma piada. É uma fábrica que é carro de macharré só. Que história é essa? Então, assim, é escandaloso, é indefensável. É indefensável. É um governo que não tem um pico de vergonha. E mais do que isso, a gente está, a última medida aqui da pancada do PSOL, nós estamos entrando com um projeto de decreto legislativo. E aí, eu jogo essa responsabilidade para o conjunto de deputados e deputadas. É possível. Essa casa pode anular o decreto governador se aprovar aqui um projeto de decreto legislativo. Nós estamos no conteúdo desse projeto de decreto legislativo sustando os efeitos dos dois decretos para que os servidores voltem a receber no dia. Porque se tem dinheiro para beneficiar salão de beleza e joalheria, tem que ter dinheiro para pagar o salário do servidor em dia. Tem que ter dignidade. Eu quero dizer que não é um ataque pessoal. Esse é um debate político. Mas muita gente falou que era importantíssimo um governo feito por uma pessoa simples. Eu acho ótimo que as pessoas possam ser simples. Mas não é isso que está em jogo. as pessoas simples precisam ser competentes. Precisam tratar com dignidade a coisa pública. E precisam ser democráticas. Não pode um governo que no dia que não vem para uma audiência pública porque ela é desmarcada porque um projeto foi anulado, lançar um decreto sem discutir com ninguém alterando substancialmente a vida de todos os servidores. Isso é um desrespeito inaceitável no Rio de Janeiro. Esse governo é um governo de incompetentes. E é por isso que a bancada do pessoal está tomando uma série de atitudes. Agora essa casa pode anular o decreto. Entramos hoje com esse projeto. E a gente pode e deve cobrar do conjunto de deputados e deputadas que a gente possa em nome dos servidores fazer esse acerto de contas aqui. Obrigado.